Oi gente, hoje eu vou ensinar a andar de rua. Bom, é assim, você tem que abrir as pernas. E aí você vai ter que pegar o impulso das pernas. Eu passei e ganhei ele e eu já sei andar sozinha. Mas tem que ter bastante equilíbrio, antes eu posso cair. Bom, aí tem que usar sempre o mamei, eu estou usando o mamei curtinho, tá? Bom, eu só vou arrumar um pequeno aqui, tem que deixar bem assim, bem retinho. E ó, vocês vão ver a cara eu andando. Beijos, tchau! Tchau!